Hoje em dia, os alunos, os professores e toda a comunidade escolar enfrentam novos desafios relacionados com o mundo digital, o ambiente, a saúde pública, as necessidades individuais de cada aluno. O programa School for All, coordenado pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, ambicionou criar uma nova visão para a escola em estreita ligação com o território. O projeto School for All começou com um debate alargado que permitiu concentrar iniciativas a nível intermunicipal e municipal. Destaca-se a criação das equipas multidisciplinares municipais, constituídas por técnicos e técnicas com formação específica que identificaram as necessidades específicas de cada aluno em áreas como a psicologia, a terapia da fala, entre outras. São disso exemplo o rastreio sensorial, aquisição de estratégias para lidar com situações de bullying, a promoção de conversas com pais, aplicação de técnicas para combater a ansiedade e ou depressão e a organização de exposições temáticas. As dinâmicas intermunicipais de animação pedagógica desenvolveram-se em parceria com entidades da região. Uma das primeiras iniciativas foi o Alto Minho Digital Minds, em 2019, que realçou a importância de antecipar e adotar aprendizagens que respondessem aos desafios do mundo digital. Foram organizados quatro concursos escolares. Em parceria com a Fundação Dr. António Cupertino Miranda, as escolas do Alto Minho participaram no projeto de literacia financeira no Poupar Está o Ganho. No âmbito da ação Alto Minho a Ler, organizaram-se as rodas de pensamento e a ação e momentos de leitura de poesia, os Sossorradores. De realce também, a iniciativa Lego Magia do Natal, a campanha de sensibilização Energénios, o Recrear Arte, Alto Minho sustentável por natureza, com workshops e uma exposição. O projeto do Plástico ao Boneco dinamizou oficinas e apresentou uma peça de teatro, edição de livros e outros materiais pedagógicos. A iniciativa Alto Minho Educare proporcionou workshops online, demonstrações e uma caminhada ao ar livre. Em termos de práticas municipais, é de notar projetos diferenciados que sublinharam a importância da arte, da música e da criatividade, envolvendo Academias de Música, a Fundação Bienal de Cerveira, os grupos de teatro Comédias do Minho e a Crisálida e a Associação ao Norte, entre outras entidades. Outro vetor importante do projeto prende-se com a aproximação e apropriação ao território através de iniciativas ligadas ao património construído, às lendas e mitos locais, caminhadas e iniciativas de educação ambiental. Em termos temáticos, sublinha-se o workshop História e Cultura Cigana e os concursos municipais sobre a história local. Para fomentar a transição digital nas escolas, priorizou-se a criação de ambientes educativos inovadores, a criação de plataformas educativas com acesso gratuito. A promoção de aprendizagem personalizadas pode ser lida nos laboratórios de línguas, salas de futuro e em espaços especializados, como um centro de ecocidadania. A inclusão da pandemia no início de 2020 obrigou uma profunda reestruturação da intervenção School for All. Mas as ferramentas e instrumentos desenvolvidos tiveram um papel fundamental na resposta aos novos desafios. Os indicadores revelam que o School for All contribuiu para a redução das taxas de insucesso escolar, envolvendo mais de 11 mil participantes e criou alicerces de parceria que fortalecem a rede educativa do Alto Minho.